O que é uma tese de inovação? É uma ferramenta que ajuda a alinhar a inovação à estratégia geral da empresa. E o que diz a tese de inovação da Merkur? A Merkur passou por incríveis transformações nos últimos 10 anos e agora o nosso desafio é dar continuidade nesse jeito de ser em um contexto competitivo de mercado e crise econômica. Sem jamais esquecer os nossos direcionadores e direcionamentos conquistados nesses últimos 10 anos. Enfim, o nosso maior objetivo é inovar para valorizar a vida. Para que ela serve? Conectar processos de inovação à estratégia organizacional. Comunicar a estratégia de inovação às pessoas da empresa. Agilizar a tomada de decisão de iniciativas de inovação. Avaliar projetos de inovação de maneira clara e objetiva. Alocar recursos de maneira estruturada, alinhando expectativas em relação a resultados. O que a tese de inovação da Merkur propõe? Em linhas gerais, a tese foi construída num horizonte de 5 anos. E com ela nós temos 3 grandes objetivos. O primeiro deles é viabilizar financeiramente o nosso posicionamento. O segundo é entregar experiências transformadoras. E quando a gente fala em experiências, não é somente produtos e serviços, mas sim experiências. E avançar na criação da Merkur 2050. Essa tese será utilizada até 2050? E complicado. Porque a gente vive num mundo que vai se transformando muito rapidamente. A tese é mutável. À medida que novas tendências surgem, ela vai sendo revisitada e alterada conforme a necessidade. Assim como nós, a gente vai se transformando a partir das nossas experiências. Acesse o link e conheça a tese de inovação da Merkur. Tese é o link e conheça a tese de inovação da Merkur. Tchau, tchau.